Teve uma pergunta que o colega fez, professor, achei muito interessante, deixa eu achar essa pergunta aqui rapidinho, viu? Rapidinho, essa pergunta eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, foi o meu amigo da Equalipro, ele fez uma pergunta aqui muito interessante, vou colocar aqui na tela, professor, professor, eu leio junto comigo, só um minuto, tá? Tenho, acredito, uns 40 minutos que ele perguntou, mas eu vou achar aqui, só um minuto. Aqui, ó, achei, professor, tá na tela, vai entrar na tela aí a pergunta, vou ler, tá bom? Pode ler, pode ler, se quiser pode ler, professor. Como vocês enxergam a relação entre quarentena e feminicídio? Publiquei um mapa de violência recentemente, onde houve ligeiro aumento em diversos perfis de crimes. Qual a visão de vocês? Parabéns. O pessoal da Equalipro, Equalipro, olha, deixa eu dizer uma coisa, aqui também eu posso falar como um criminalista, né? Sou advogado penal, então deixa eu te dizer, nós estamos numa situação de quarentena, o que que é a quarentena? Ficarmos aquartelados dentro das nossas casas. Então, ficarmos dentro das nossas casas aquartelados, isso produz o quê? Um maior, um maior número de tempo de convivência. Esse maior espaço de convivência, quando você se dá bem, que você gosta, que você tem amor e paixão, ele vai aumentar, porque você vai, inclusive, criar uma situação de dependência, vai depender da outra pessoa e vice-versa. Mas quando você não tem o sentimento de paixão, de respeito, de uma boa convivência, o conflito também vai aumentar. E os micro-conflitos podem desencadear o macro-conflito, que é a própria violência verbal e a violência física. Ontem nós tivemos na cidade de Terezinha um homicídio, um feminicídio. Uma pessoa matou a ex-esposa ou a esposa de um jeito bastante violento. E isso não acontece só em Terezinha, está acontecendo no Brasil todo. Porque quando nós estamos convivendo uns com os outros, do jeito que nós estamos vivendo, a outra pessoa, ela não está mais com você no horário do café, almoço, a pessoa está com você 24 horas. A pessoa está vendo os seus hábitos, o jeito que você vive, como você convive, quais são as suas relações. Eu costumo dizer que nesse momento de quarentena, nós estamos tirando o véu que antes nos impugia. Nós estamos ficando desnudados para as outras pessoas que convivem com a gente. Então, é real esse fato da violência doméstica contra a mulher. Ela cresceu sim, é verdade. A gente tem estimativas e resultados desse índice de violência. E, infelizmente, na região do Nordeste, a violência terminou sendo um pouco maior. Os dados estatísticos, eu vi esses dados na quarta-feira passada, e o índice de violência chega a ser bastante significativo. A motivação, não tenho dúvida nenhuma, está relacionada aos eixos, que a gente chama de todo conflito. Você tem um conflito epicentro, que é o conflito principal. Mas você tem uns conflitos episódios, que cercam o conflito. Por exemplo, um cidadão que briga com a esposa, aqui é um conflito epicentro. Mas no momento que ela vai para a casa da mãe dela e conta para a mãe, e a mãe dela fica com raiva dele, esse é um conflito episódio. Então, o conflito episódio é o que cerca o conflito epicentro. Ele fica ali meio que cercando. E é importante que a gente possa isolá-los. Esses micro-conflitos episódios, eles terminam desencadeando um grande conflito epicentro, que pode ser, inclusive, a violência doméstica contra a mulher, que entra numa qualificadora do tipo penal, que é chamado de feminicídio. O feminicídio não é um novo tipo penal. Ele é uma qualificadora. Por exemplo, o mata uma mulher, nas razões de gênero por ser uma mulher, conviver com relação de ciúme, de posse, de poder. E aí eu lembro do Raimundo Faoro, uma obra chamada O Pônus do Poder. Raimundo Faoro vai tratar de que a mente humana masculina ainda é muito uma mente humana enraizada do início do século republicano. De que via as mulheres como uma propriedade. Ele olhava para a fazenda dele, e olhava para a mulher dele, e achava que as duas coisas eram uma propriedade dele. Quando ele percebe que parte dessa propriedade, ele pode estar perdendo, então naquele momento existe a exacerbação do poder, da força e da própria violência. Infelizmente, Raimundo Faoro não está errado. É assim que alguns homens ainda pensam, é assim que alguns homens ainda refletem, e aí termina desencadeando, uma consequência fina, o próprio feminicídio. Nós lamentamos, nós acreditamos que isso mostra um processo evolutivo que nós tenhamos ainda que ter, e lamentamos as violências praticadas contra as mulheres, em qualquer que seja a condição que, pela lei, é incalculável, inaceitável, e pelas relações sociais, é abominável. Perfeito, professor. Sua resposta é muito completa e bastante acessível. Obrigado. Obrigado.